Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sra. Deputada Catarina Martins. Esta discussão para nós de facto não é uma novidade, já a tivemos e conhecemos os argumentos uns dos outros. Enunciou os seus, deixe-me agora enunciar os meus. Em primeiro lugar, este acordo, o acordo de concertação social assinado, não abrange só esta matéria. Abrange outras matérias que dizem respeito à modernização da economia e uma muito importante que diz respeito a evitar o bloqueamento da contratação coletiva, visto que as partes se obrigam a durante 18 meses não invocarem a caducidade da contratação coletiva e assim criarmos espaço para algo que é absolutamente essencial, que é dinamizar a contratação coletiva como grande instrumento da valorização dos rendimentos dos trabalhadores e terminar com a situação que hoje temos, com a nova legislação laboral que hoje vigora, as entidades patronais beneficiarem de uma candidocidade, deixando os trabalhadores desprotegidos da contratação coletiva. Esse é um ganho da maior importância e é um ganho deste acordo. É verdade que este acordo prevê também uma medida de compensação em matéria de emprego relativamente a este aumento do salário mínimo. Como sabe, não temos, por regra, estava no nosso programa eleitoral, mas desapareceu com base nos acordos que afirmámos com o Bloco de Esquerda, com o PEV e com o PCP, o objetivo de redução generalizada da taxa social única. Abandonámos isso. Ficou previsto, aliás, no Orçamento de Estado para este ano, uma norma programática que nos obriga a fazer uma reavaliação global destas isenções. Porque aquela foi feita neste caso. Como sabe, na trajetória que temos de aumento do salário mínimo, o aumento é sempre superior à taxa de inflação e sempre ao aumento superior à produtividade. E este ano era o ano onde o esforço que era exigido às empresas era um esforço maior do que relativamente aos outros anos. Podíamos ter tido outras soluções e procurámos outras soluções. Alisar o esforço, de forma a que fosse 23 euros todos os anos e não este ano, este aumento extraordinário de 27 e para o ano só 20. Procurámos que houvesse outras compensações. O acordo possível foi este acordo. Pergunta-se é um bom acordo. Eu acho que é, em primeiro lugar, um bom acordo para o Estado. Porque o Estado, o aumento do salário mínimo, aumenta o rendimento da Segurança Social. Seja pelo via dos descontos da entidade padronal, seja por via do desconto do próprio trabalhador. Se nós formos fazer contas relativamente a alguém que tinha o salário mínimo nacional e obtém este aumento agora, o esforço que era exigido à empresa era um aumento de 37 euros e 40 cêntimos. Porque para além dos 27 euros de aumento do trabalhador, tinha que suportar ainda o aumento da taxa social. Com esta redução, o que acontece é que a empresa, em vez de pagar 37 euros, pagará 30 euros. E, portanto, o apoio que recebe de 7 euros é uma pequena parte do esforço que lhe é exigido. Dirá, mas as empresas precisam. Infelizmente, a economia de hoje está muito devastada para a generalidade dos agentes económicos. Para as famílias, mas também para as empresas. E nós sabemos hoje, com mais rigor, quais são as empresas abrangidas por esta medida. E aquilo que nós sabemos é que 56% destes apoios serão para empresas que têm menos de 10 trabalhadores. menos de 10 trabalhadores. São mesmo micro e pequenas empresas. Sabemos que 80% destes apoios se dirigem a empresas com menos de 50 trabalhadores. Empresas que são verdadeiras micro e PMEs. E só 5% abrangem empresas com mais de 500 trabalhadores. Portanto, eu percebo e aceito que a medida seja uma medida discutível. Senão, não estávamos a ter aqui esta discussão. Mas há uma coisa que gostaria de deixar claro. Primeiro, esta medida não sacrifica o aumento do salário mínimo nacional. Segundo lugar, com esta medida o Estado não despende dinheiro. O Estado recebe, beneficia menos do aumento de receita que teria se não houvesse esta medida. E esmagadoramente esta medida destina-se a micro, pequenas e médias empresas. São elas as grandes beneficiárias. Este é o nosso ponto de vista e por isso adotámos esta medida. Muito obrigado, senhora. Obrigado. Obrigado.